Olha o testemunho do Alan Cauê de 15 anos, ele diz assim, eu sou do interior da Paraíba e atualmente eu estava brigando muito com a minha mãe, gente todo dia era uma discussão diferente, ela já não aguentava mais, nós vivíamos uma confusão constantemente e ela dizia que era porque eu não a respeitava, mas eu não acreditava nisso não, eu sou muito sensível, eu sentia que eu não era mais amado por ela, que eu não tinha mais o amor de ninguém, uma tristeza tomou conta do meu coração e essa tristeza só crescia a cada discussão e quando foi no dia 31 de agosto eu tive mais uma briga com a minha mãe e eu fiquei muito mais magoado com isso, então surgiu um desejo que eu já tinha pensado antes sabe, um desejo de desistir da vida, depois da briga a minha mãe disse, filho eu só queria que Deus desse uma visão a esse irmão do instituto, de que você é quem está me magoando, porque você me desobedece e me desrespeita, gente quando foi no texto do combate, pouco tempo depois do ocorrido, eu entrei chorando porque eu estava sendo sugestionado sobre aqueles pensamentos de desistir da vida, de tentar contra a minha vida, uma confusão na minha cabeça, acredita que quando foi na hora da pregação, o irmão Emmanuel Maria que estava fazendo a pregação e ele começou a falar sobre o quarto mandamento, gente justamente nesse dia, ele começou a falar sobre o quarto mandamento, honrar pai e mãe e foi só aí então que eu entendi que Deus estava falando comigo, Deus estava dizendo para mim, Alan não faz isso, não age assim com a sua mãe, Alan você é amado, muito amado sim, mas você está sendo tratado dessa forma porque você não está honrando os seus pais e principalmente a sua mãe e Deus disse que se eu os honrasse, eu não seria tratado dessa forma e que era por isso que muitos dos meus pedidos nem eram alcançados, naquele momento eu entendi que o problema estava em mim e aí eu chorei ainda mais e agradeci a Deus, eu pedi perdão a Deus, eu pedi perdão a minha mãe com quem eu estava brigando muito e agora eu estou disposto a mudar e acabar com essas brigas, ou melhor eu já mudei para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus seja louvado, gente testemunho do Alan de 15 anos, Deus está mexendo com todo mundo, Deus está realizando maravilhas na vida de todo mundo.